Oi, fofinhas! Tudo bom? Hoje, gente, eu vim tentar fazer a maquiagem junto com vocês aqui, que eu mais tenho dificuldade na vida. É a técnica mais difícil pra mim, que é de tentar fazer aqueles fumados sem marcação. Não sei se deu muito certo, mas a gente sentou e vim mostrar isso junto com vocês. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o joinha pra mim antes de começar esse vídeo, pra você não esquecer. E se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito e foi com a minha cara aqui, beleza? Vamos começar o vídeo, então. Bom, gente, então vamos começar essa maquiagem, que é um desafio pra mim. Nunca deu certo todas as vezes que eu tentei fazer, mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é passar o corretivo em toda a pálpebra. Isso não tem muito segredo, eu faço sempre. Vou pegar essa paleta aqui, que é a Tarteis Pro, da Tarte, e essa cor aqui, bem laranjinha, ó. E vou vim com ela primeiro depositando aqui no canto externo, ó. E vou trazendo com a mão bem levinha e esfumado aqui pra dentro. Gente, se vocês ouvirem algum ronquinho, é do Pierre, tá? Não é um peido, igual alguém falou no último vídeo, não. Agora, gente, depois de ter feito essa basezinha de esfumado, eu vou vim com esse tonzinho aqui, ó. Que ele é meio amarelado, meio camurça, mas ele não é tão alaranjado, entendeu? Pra dar uma esfumadinha por cima disso tudo. Vou passar por cima de tudo, assim. Porque afinal, né, a gente quer tentar fazer um esfumado sem marcação. Prevejo bosta. Agora, gente, eu vou vim com esse marrom aqui, que é mais chocolate, dessa paletinha aqui, ó, da Make Me. E vou começar a depositar bem aqui no côncavo. Ai, Jesus, que medo. Agora eu tenho que trazer esse marrom pra dentro, ó. Porque eu preciso trazer ele um pouquinho aqui pra dentro, ó. Nunca vi nada mais sem marcação que isso na minha vida, inclusive. Tô de parabéns, só que não. Vou voltar, gente, com o tonzinho lá de marrom bem quentezinho, pra tentar dar uma consertada nisso aqui, porque não tá ficando muito sem marcação. Tá bem com marcação, inclusive. Gente, não tá dando. Vou tentar voltar com uma sombra clarinha pra iluminar aqui, porque eu já subi até a minha alma, entendeu? Já grudei com as sobrancelhas, já, já tá tudo emendado. Consigo, não consigo. Tipo, isso aqui dá muito marcado. Mas não tá assim, pessoalmente. Vou voltar. Tá. Eu vou pegar esses dois tons clarinhos aqui dessa paleta também, que é da Tarte, esses dois aqui. E passar no cantinho do olho pra tentar tirar a marcação. Tem que carcalho, pão no marco. Por que que um tá completamente diferente do... Meu Deus do céu. Tá uma bosta, gente. Mas assim, não dá mais. Vou pegar o delineador, esse aqui da Tango. E vou fazer um delineado agora bem na diagonal. Ele não tem gatinho, né? Agora a gente vem com o pincelzinho bem de precisão, assim, ó. Com o preto. E vou carimbando ele aqui, ó. No finalzinho do olho. Agora, gente, eu pego um pincelzinho menorzinho, assim, com cerda mais macia. E vou voltar com aquele marrom, esse aqui, ó. Pra gente tentar esfumar esse delineado. Gente, colei cílios postiços aí fora da câmera, senão o vídeo vai ficar muito longo. E agora eu vou passar pra base. Eu vou passar essa da Kat Von D com essa da Memeline Fit Me. Porque, gente, assim, já deu pra mim. Cansei de esfumar. Cansei de tentar. Até a hora que a gente cansa. Pouca base. Uma coisa bem delicada. Tinha mais base não, querida, pra passar. Tava faltando base. Ah! Sonho. Corretivo. Vou passar esse aqui da Natura. Só pra gente poder fazer aqui a parte de baixo. Ó, mais claro aqui abaixo dos olhos. Como eu sempre faço pra poder selar isso aqui. Agora aqui na parte de baixo, gente, eu vou pegar esse lápis grandão da Louis Anse. Eu vou passar dentro da linha d'água e borrar do lado de fora também. E agora com um pincelzinho assim bem pequenininho, eu venho misturando o marrom quente com o marrom escuro. Pra esfumar. Contorno agora com rula. Malzinho. Gente, como tudo nesse dia tava dando certo, só que não. Eu vou ter que terminar o vídeo narrando, porque começou a chover e fazer um barulho absurdo na minha janela. Mas eu passei blush e iluminador pra finalizar a pele. E terminei com esse batonzinho nude. Porque, né, senão vai ficar tudo muito exagerado. Gente, então o resultado da maquiagem é esse. Não sei se deu muito bom ou não. Mas pelo menos a gente tentou. E tô aqui pra mostrar pra vocês também que eu, aqui, de frente pras câmeras, não consigo fazer tudo. Vejo muitas coisas na internet, tento fazer. E muitas vezes dá ruim. Mas a gente tem que persistir, tem que tentar mesmo assim. Vou continuar tentando. Que é assim que vai melhorando. E um dia você consegue chegar no estado que você queria. Claro que a gente não consegue no estado super profissional. Porque, né, não somos profissionais. Mas a gente vai se aperfeiçoando a cada dia. Minha bateria descarregou. E se eu fosse esperar ela carregar pra terminar esse vídeo, eu não ia terminar ele hoje. Eu ainda preciso editar. Enfim. Então tô gravando aqui com o celular. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não necessariamente da maquiagem, mas da minha tentativa, da força de vontade da pessoa. Deixa seu joinha e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E deixa aqui nos comentários também qual que é a técnica que você mais tem dificuldade da maquiagem. Tá bom? Um beijo. Ah, e me segue lá no Instagram também. Tem muita coisa bacana por lá. E é por lá que eu interajo com vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.